Olá, eu sou o Kevin Martins da Lagoa TV e junto com alunos da Escola Marta, estivemos na Coopercare, na estação de triagem de lixo de TAPS. Lá é feita a reciclagem de todo o lixo que vem do nosso município. E junto com os alunos, nós produzimos um vídeo especial para você que nos assiste e que vai poder entender um pouco mais sobre como é o trabalho desses cidadãos que fazem a reciclagem do lixo de TAPS. Antes de irem para campo, os alunos receberam orientações e dicas de como utilizar o equipamento de vídeo e também como produzir conteúdo digital. Todos eles tiveram a oportunidade de usar o nosso equipamento e também de estar frente a nossas câmeras. Agora, você poderá conhecer cada um desses pequenos repórteres. Olá, eu sou a Ana Vitória e estou aqui na Coopercare. Olá, meu nome é Taline e eu estou aqui na Coopercare. Olá, meu nome é Rafael e estou na Coopercare. Meu nome é Kaique e eu estou aqui na Coopercare. Olá, eu sou a Dalsla e estou aqui na Coopercare. Olá, meu nome é Kari e estou na Coopercare. Olá, eu sou a Andriele e eu estou aqui na Coopercare. Olá, meu nome é Erika e eu estou na Coopercare. O que você faz aqui? Eu coordeno o pessoal do galpão ali, dos recicladores, reciclo também, separo o lixo e sou secretária também. Quando você começou a trabalhar aqui, o ano de 2008, quando chegam os resíduos, onde é feita a separação? É feito ali dentro, as carroças chegam, colocam aqui e a gente separa lá dentro. Como é feita a triagem? A triagem é por qualidade de material. A gente tem que separar, depois vai para outro setor e aí lá eles separam qualidade por qualidade para a gente poder vender. Qual é o maior problema que encontram na reciclagem? Bicho morto, orgânico misturado com os materiais, fezes de animais e vidro quebrado. Como você se sente trabalhando aqui? Apesar da dificuldade que a gente tem do orgânico muito misturado, eu me sinto muito bem. Também TAPS não tem emprego, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Como você se sente trabalhando aqui? Me sinto bem. Como você se sente trabalhando aqui? Muito bem, muito feliz. Qual é o seu nome? Manuela. E como você se sente trabalhando aqui? Eu me sinto bem, como se fosse em casa, porque eu já me acostumei, faz dois anos que eu estou aqui com eles, com o pessoal daqui. É difícil, mas fazer o quê? Não tem trabalho em TAPS. Qual é o seu nome? Suzy. Como você se sente trabalhando aqui? Eu me sinto bem. Qual é o seu nome? Senhor Leite. Como você se sente trabalhando aqui? Eu me sinto bem trabalhando aqui. Só que queria que o povo recuperasse e separasse mais o orgânico, né? Olá, meu nome é Rafael. Beatriz. Eu queria saber como você se sente trabalhando aqui. Seria bom que você separasse o orgânico. Como é que você se sente trabalhando aqui? Bem, só queria um recado para a pessoa de casa, separar o lixo, o material e não misturar o orgânico. Como você se sente trabalhando aqui, contribuindo para o meio ambiente? Como é que você se sente trabalhando aqui? É, sendo realizada, né? Porque é uma coisa que a gente aprende a reciclar, separar o material. Como é que você se sente trabalhando aqui? Ah, sinto bem, né? Normal. Para a Lagoa TV, Ana Vitória. Em nome da Lagoa TV, eu gostaria de agradecer a direção da Escola Marta, também a Secretaria Municipal de Educação, por nos conceder essa oportunidade de trabalhar junto com essas crianças e mostrar um pouco do trabalho que a Lagoa TV realiza em TAPS. O nosso objetivo é construir uma cidade melhor, junto com o cidadão TAPS. Então, faça você também sua parte. Recicle seu lixo. Sussurros na imensidão das águas Desenhos de algodão Azul, azul A brisa, pele Lábios cristais Verão Beijos quentes, sol Suores, gostos, sal Cálices de mel Brindes com o mar Navegar 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 Amém. E os cristais verão, beijos quentes, sol, suores, gosto, sal, cálices de mel, brindes com o mar, navegar, aranha, navegar. E os cristais verão, beijos quentes, sol, suores, gosto, sal, cálices de mel.